Olá, eu sou Juliana Anjos, nutricionista do programa Mesa Brasil SESC do Regional Bahia, da Unidade Santo Antônio de Jesus. O programa Mesa Brasil é um programa nacional de combate à fome e ao desperdício de alimentos. Nesse período de pandemia, o programa Mesa Brasil SESC não parou. Tivemos que nos adequar aos protocolos de saúde para controle e prevenção do Covid-19 e irmos para a linha de frente buscando novas formas e maneiras de intensificar as relações para as instituições cadastradas nos programas que atendem público-alvo e também as instituições que atendem as famílias. O programa Mesa Brasil SESC tem como objetivo, além das relações de alimentos, ofertar cursos, palestras e oficinas que neste momento de pandemia não estão podendo ser realizadas presencialmente. Então, desta forma, o programa se reorganizou e serão ofertados encontros virtuais, debatendo temas voltados ao momento vivenciado. E hoje é o nosso segundo encontro virtual. Convidamos Lucas Santos, supervisor de esportes e recreação do SESC Bahia, que irá abordar a importância da atividade física no controle da ansiedade em tempo de pandemia. É com você, Lucas. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Novaes, supervisor de esporte e recreação do SESC Regional Bahia, Unidade de Feira de Santana e também mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe. Gostaria de agradecer o convite. Para este bate-papo, ao pessoal do Mesa Brasil SESC, vamos falar um pouco sobre exercício físico e atividade física em tempos de pandemia e na melhora da qualidade de vida às comunidades atendidas por este programa. Então, este bate-papo será mediado através de perguntas e respostas e eu espero que ao final deste a gente possa compreender um pouco mais sobre os benefícios destas duas atividades para a nossa qualidade de vida ao longo deste período de pandemia e também ao longo da nossa vida. Então, vamos comigo nessa. Antes de nos aprofundarmos diretamente à resposta para essa questão, é preciso a gente entender um pouco e conhecer sobre a comunidade atendida pelo programa Mesa Brasil SESC, que em sua grande maioria são pessoas e famílias em situação de pobreza, de insegurança, de risco e vulnerabilidade social. Essas comunidades geralmente estão localizadas nas áreas menos desenvolvidas da cidade, ou seja, existe pouca segurança, existe pouca área de lazer e recreação, existe também um pouco ou nenhum saneamento básico. Todos esses fatores e demais outros do desenvolvimento urbano contribuem e são determinantes para uma boa qualidade de vida, que tange tanto a saúde mental como também a saúde física. Embora os estudos mostrem que pessoas que morrem em locais mais afastados dos grandes centros da cidade tendem a ser mais fisicamente ativos que os demais, a situação na prática não é igual. Pois, em sua maioria, as pessoas que moram em comunidades, em situações de vulnerabilidade social, atingem suas metas de área e atividade física, ou seja, as recomendações preconizadas pela Organização Mundial da Saúde que determinam que, para ser ativo, o indivíduo deve atingir pelo menos 150 minutos de atividade física de maneira moderada por semana, ou 75 minutos de atividade física de maneira vigorosa por semana. Só que essas metas geralmente são atingidas pelas pessoas da comunidade em situações, digamos que obrigatórias, em situações de trabalho e não em situações de lazer, como realmente deveria ser feito, em situações que eles destinam exclusivamente àquela atividade. Então, assimilando e conhecendo todas essas questões, essas mudanças, essas peculiaridades, tanto das comunidades, tanto dos grandes centros, é preciso que os gestores, tanto da questão da prática de atividade física, os gestores dos programas, como o BESA Brasil SESC, os líderes de comunidade, eles auxiliem a população no que diz respeito ao atingimento dos níveis adequados de atividade física e de exercício físico preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que através deste, vai fazer com que a população melhore tanto sua saúde mental, como sua saúde física. É importante ressaltar, enfatizar também, que o exercício físico, mesmo ele sendo feito em locais onde não se encontra os melhores ambientes, tanto para lazer, como para o prático, os exercícios físicos, que ele, feito de maneira regular, ele vai atuar tanto na prevenção, como no tratamento de patologias como a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade e também os sintomas de depressão. Além disso, no atual cenário pandêmico onde nos encontramos, o exercício físico poderá contribuir na melhora da imunidade, na regulação da nossa ansiedade, do nosso sono, da nossa sensação de prazer e nos níveis de estresse. Fatores esses que podem ser prejudicados durante esse período de isolamento, onde nos encontramos muito tempo dentro de casa, onde aquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, faltam alimento, a oferta de trabalho está bem menor. Todos esses fatores que contribuem, mas que podem ser amenizados com a prática regular de exercício físico ou de atividade física, feito de maneira correta. De acordo com tal situação, é necessário reforçar aos líderes de comunidade, aos gestores dos programas Mesa Brasil SESC, reforçar estratégias que podem ser utilizadas para que a população busque cada dia mais aderir a práticas regulares de atividade física ou de exercício físico de maneira correta. Pelos inúmeros benefícios falados anteriormente que a prática regular poderá trazer para essa população, mesmo ela estando em situações de vulnerabilidade social. Independente da situação de vulnerabilidade social, o corpo humano foi feito para poder se movimentar, ele vive a base do movimento. Então, se você tem o costume a ter uma vida sedentária e menos ativa, está na hora de buscar uma forma de se mexer mais e buscar estar se movimentando mais. Ter uma vida ativa, ela vai melhorar tanto o seu bem-estar, como também vai evitar inúmeras doenças, como falado anteriormente, respondido na questão anterior. Então, o ideal é você buscar escolher uma atividade que vai mais te agradar e vai poder encaixar melhor na sua rotina e que vai conseguir incorporar no seu dia a dia, para que você tenha o hábito e possa alcançar os objetivos destinados a ela. Então, qual a importância da atividade física, do exercício físico, em todas essas questões? É se sentir melhor, é ter mais energia para o dia a dia, e se brincar assim, a gente costuma dizer, se brincar não, certeza da gente viver mais tempo. Existem estudos que comprovam que, quanto menos fatores de risco as pessoas acumulam ao longo da sua vida, maior é a chance dele poder viver mais. Então, maior vai ser sua longevidade. Então, não é só questão de exercitar-se, fazer atividade física, mas é buscar sempre o equilíbrio entre uma boa alimentação, entre uma prática regular de exercício físico e ter também uma boa qualidade de sono. Essa é uma pirâmide que existe em três pontos, que é essencial a gente poder buscar o equilíbrio entre elas. Em uma situação bastante lógica, a gente precisa entender que, quanto mais regular for a prática de atividade física e de exercício físico, maiores serão os benefícios alcançados com o emagrecimento, tonificação muscular, melhorar a função cognitiva, diminuição dos fatores que desencadeiam o estresse, por exemplo, ou a depressão. Então, quanto mais regular for, maiores serão os benefícios. Não bastasse só isso, é preciso entender também que o exercício físico, ele ajuda a prevenir ou controlar uma ampla gama de problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, isso que eu falava anteriormente. Acidente vascular cerebral, síndrome metabólica, que é a questão das epidemias. Por exemplo, a revista The Lancet, que é uma revista muito renomeada em todo o mundo, apresentou uma série de estudos que eles atribuíram situações muito positivas para a prática de atividade física regular. Eu não estou dizendo exercício físico, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é tudo e qualquer movimento corporal que você faz no dia a dia. Já o exercício físico são atividades sistematizadas e planejadas que vocês tentem alcançar o objetivo, seja em algum prazo ou longo prazo. Então, benefícios como melhora na qualidade do dia, na qualidade do sono, redução do nível de estresse e maior relacionamento com o social. Então, a gente consegue preservar mais essa questão de ligação entre as pessoas através do exercício físico. E esses estudos também alertaram que a falta de movimentação, a falta regular da prática de atividade física, está associada ao risco aumentado dos níveis de ansiedade, de estresse e também de depressão. Então, o exercício físico, eu volto a enfatizar, que é importante tanto para a nossa saúde mental, como também para a nossa saúde física corporal. E esses estudos, eles ainda fazem um alerta, em uma afirmação que se diz bastante impactante. Eles sugerem que o estilo de vida sedentário, ou seja, quando eu não tenho movimentação corporal ao longo do dia, eu passo horas sentado sem nenhum tipo de movimentação em gasto calórico, chega a ser mais mortal do que fumar, por exemplo. Então, a falta de exercício físico, comportamento sedentário, ele tem sido considerado a quarta maior causa de morte em todo mundo e já há estudos com previsões que ele pode ultrapassar a questão do tabagismo. Então, a ideia é que, independente da questão da vulnerabilidade social da sua classe, do local que você mora, se existem parques ou não, e a sua distância para o trabalho, é que você procure encaixar na sua rotina exercícios ou atividade física que te dão prazer, que te façam se sentir bem. Essa é a dica mais básica e mais fácil de poder dar o pontapé inicial. A atual situação pandêmica em que nos encontramos é uma situação muito peculiar e particular, onde nós, culturalmente, não estávamos preparados e não imaginávamos que durariam tanto tempo. De certa forma, essa pandemia tem afetado a base estrutural de muitas pessoas, seja ela pela questão do desemprego, pela falta do alimento em casa, seja ela também pelas questões físicas, pelas questões mentais, porque não estávamos acostumados a poder ter que ficar em casa, ainda mais aquela pessoa que vive em situações de vulnerabilidade, pessoas que mexem com projetos sociais, que precisam todo momento estar se movimentando, e de repente teve que parar tudo, ter que ficar em casa, as rotinas mudaram. Então, a situação é muito peculiar, que consequentemente trouxe benefícios para alguns, porém, alguns malefícios para outros, como essa questão da ansiedade, como um dos fatores que mais foram aflorados durante esse período pandêmico. Eu não tenho dúvida que os gestores dessas instituições que atendem essas pessoas em situações de vulnerabilidade social devem ter uma sobrecarga muito grande em suas costas relacionada a poder tentar solucionar o problema através de uma boa base alimentar. E isso faz com que também essa sobrecarga gere inúmeras situações, como é o caso dessa ansiedade. A ansiedade é um estado emocional de temor, de apreensão, de sensação de desastre iminente à nossa frente, sem nenhuma explicação racional. Ela denota vários estados emocionais e comportamentais que são causados tanto por fatores internos quanto por fatores externos. Então, é muito peculiar dessas pessoas, como a questão dos gestores das instituições e projetos sociais, que geralmente têm uma sobrecarga muito grande em suas costas, quando atender inúmeras situações, eles acumularem algum desses fatores que podem desencandear toda essa questão emocional para o lado ruim, que são fatores que tendem a levar a uma depressão, por exemplo. Então, a ideia do mente sã, corpo sã, ela tem que estar a todo momento à sua frente, buscando cada dia a mais estar bem com si mesmo, para poder depois estar bem com o próximo. E como a atividade física, ela pode contribuir com essa questão do corpo e da mente para essas pessoas, que é o caso dos gestores das instituições. É importante reconhecer que, como foi falado bem atrás, nas duas questões anteriores, que a atividade física, o exercício físico, feito de maneira regular, ela não vai contribuir apenas com as medidas corporais, como a gente tem acostumado a ver. Além desses benefícios físicos, existe uma melhora da capacidade cognitiva, melhora dos níveis de estresse, de ansiedade, e também melhora da nossa autoestima. Tudo isso porque, durante a prática regular de exercício físico, de atividade física, existe produção e liberação de certos hormônios, que regulam não só o nosso humor, mas também a nossa qualidade do sono, nosso nível de estresse. Hormônios como a serotonina, que é um hormônio que atua na regulação, tanto do humor, como do sono, do nosso apetite, da nossa sensação de prazer, do ritmo cardíaco, da temperatura corporal, da nossa questão da sensibilidade, das nossas funções intelectuais. Então, são hormônios importantes que nos dão prazer também e que faz com que a gente tenha uma melhora na nossa qualidade de vida. Quando esses hormônios encontram-se embaixo em nosso corpo, em nosso organismo, é preciso entender que eles podem causar a sensação de mau humor, sensação de estresse, de insônia, por exemplo, como a pessoa tem dificuldade para dormir, a questão da ansiedade, a ansiedade de saber se no outro dia eu vou ter aquilo ou não vou ter. E essa ansiedade, ela pode ser aflorada de diversas outras formas. E todos esses sintomas mencionados são sintomas que podem levar ao caso de depressão. Então, a dica importante é busque estar bem com o segureza através de uma prática regular de exercício físico, de atividade física, controlando e tendo uma boa estrutura alimentar e também buscar ter também momentos de lazer e de descanso. Então, diante de tudo que conversamos através desse bate-papo, espero que tenha ficado eminente os benefícios que o exercício físico, a atividade física, ela possa trazer para essas pessoas que convivem em situação de vulnerabilidade social, assim como qualquer outra pessoa, para as questões dos gestores que lidam com essas pessoas. Então, a ideia, no mais, é a gente poder aproveitar desses benefícios, porque os custos, eles são zeros, praticar exercício físico e atividade física. Ele não vai, não requer nenhum investimento que não seja a boa vontade que está podendo fazer, não requer ter estruturas exorbitantes, como academias, as parques gigantes, são atividades que você pode aderir dentro da sua própria casa. Então, a ideia central é procure sempre um profissional que possa te orientar da melhor forma possível. E exercício físico e atividade física é vida. Agradecemos a participação de Lucas e poder contribuir com um tema tão importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Foi muito bom ter vocês por aqui e até o nosso próximo encontro virtual.